Com apenas um dedo, você abre a porta para o mundo da informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado do nosso trabalho. Sua nova visão do mundo. CBS Telenoticias. Brasil. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Sua nova visão. CBS Telenoticias. Brasil. A cada meia hora, CBS Telenoticias. Brasil. Sua visão de mundo. Depende de onde você observa. CBS Telenoticias. Brasil. Se você ainda não tem 24 horas de CBS Brasil, não pense duas vezes. Entre em contato com seu operador local. E receba 24 horas de informação. Os fatos na hora em que eles acontecem. É a CBS Brasil. O primeiro canal internacional de notícias em português. Para você ficar ligado. No Brasil e no mundo. Economia. Esportes. Variedades. Previsão do tempo. Jornalismo. O melhor da rede CBS americana. 60 Minutes. 48 Hours. E muito mais. Programas legendados em português. Você não pode ficar sem o jornalismo da CBS Brasil. Peça já ao seu operador local. Agora existe uma nova visão do mundo. E um novo lugar para acompanhar. CBS Telenoticias. Brasil. Norte, sul, leste, oeste e em todo lugar. Pelo mundo inteiro e na porta de sua casa. Gente fora do comum. Heróis e vilões. Atletas fabulosos e performances fantásticas. Pais e mães. Gente que você conhece. E gente que você quer conhecer. Aonde? Aqui mesmo. Ion People. Histórias reais. Gente de verdade. Aqui na CBS Telenoticias Brasil. Sua nova visão do mundo. CBS Telenoticias Brasil. Existe um novo líder mundial no Brasil quando o assunto é cobertura jornalística. CBS Telenoticias. Nós trabalhamos para mudar a maneira que você recebe informações sobre a sua comunidade e o mundo. Notícias, negócios, esporte, entretenimento. Ciência e meteorologia em português. Informações claras em primeira mão. Notícias para todo o Brasil. Produzidas por brasileiros. CBS Telenoticias Brasil. Em nossa língua, para nossa gente. Quando e onde você quiser. Sua nova visão. CBS Telenoticias Brasil. A cada meia hora. Sua nova visão do mundo. CBS Telenoticias. Brasil. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. CBS Telenoticias. Brasil. CBS Telenoticias. Brasil.